Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta Que que é? É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem Canta aí É você É você Sempre são você Eu sei em nós dois quis te ligar Tive receio de incomodar Três da manhã se eu não tentar Não vou saber Eu em BH Ela em Natal Chamou, chamou Caixa postal Ela não viu Ou talvez não quis atender Será que ela está zangada Ou está arrumada Pra sair pra noite Tio Eu estou com o pensamento longe Ela pode estar deitada no sofá da sua casa Pensando em nós Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta Que que é? É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você É você É você Eu estou com o pensamento longe Eu estou com o pensamento longe Tem alguém batendo na minha porta Tem alguém batendo na minha porta Quem que é? É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você É você Mas de repente a campainha toca Tem alguém batendo na minha porta Quem que é? É você É você Dizendo que estava com saudade Que o celular não pegou na viagem É você É você É você É você Entra logo que o meu abraço Tá querendo o seu Entra logo que o meu abraço Tá querendo o seu Nome da moda Luke e Matheus Tô com os problemas aí Vem aqui Quem falou que não tem malandragem no sertanejo? Tô com os problemas aí Tô com os problemas aí Minha vizinha tava querendo esplanar nosso rolê Mas eu já resolvi Mas eu já resolvi Agora tá curtindo aqui até o dia amanhecer Tô com os problemas aí Tô com os problemas aí Minha vizinha tava querendo esplanar nosso rolê Mas eu já resolvi Mas eu já resolvi Agora tá curtindo aqui até o dia amanhecer E tinha a dona andando pela dona na sala de casa Os magli carburando Fomegando muita fumaça Tocou a campainha Deixa minha vizinha achar Salve, salve Se quer entrar Fica à vontade Se o albito já tá levado Quero ver, senhor E agora ela não sai mais lá de casa Tá toda entramada Querendo ouvir meu som E tamo dividindo até o wi-fi A mesada do pai dela Patrocinando o bom E agora ela não sai mais lá de casa Tá toda entramada Querendo ouvir meu som E tamo dividindo até o wi-fi A mesada do pai dela Patrocinando o bom Quer ouvir assim Tocos problema aí Tocos problema aí Minha vizinha tava querendo explorar nosso rolo Mas eu já resolvi Mas eu já resolvi Agora tá curtindo aqui até o dia amanhecer Tocos problema aí Tocos problema aí Minha vizinha tava querendo explorar nosso rolo Mas eu já resolvi Mas eu já resolvi Agora tá curtindo aqui Segura, tio E tinha a dona dando pelada lá na sala de casa Que gostoso Os nagli caburando, fumegando muita fumaça Joga a mãozinha assim, tocou a campainha Deixa minha vizinha achar Se quer entrar, fica a vontade, esse convite já tá levado Eu quero ver assim E agora ela não sai mais lá de casa Tá toda a turmada querendo ouvir meu som E tamo dividindo até o Wi-Fi A mesada do painel, patrocinando o bom E agora ela não sai mais lá de casa Tá toda a turmada querendo ouvir meu som E tamo dividindo até o Wi-Fi A mesada do painel, patrocinando o bom Todos os problemas aí, todos os problemas aí Minha vizinha tava querendo esplanar nosso rolê Mas eu já resolvi, mas eu já resolvi Agora tá curtindo aqui até o dia amanhecer Todos os problemas aí, todos os problemas aí Minha vizinha tava querendo esplanar nosso rolê Mas eu já resolvi, a gente já resolveu Agora tá curtindo aqui ouvindo o Luca e Maruca Good vibes, good vibes Lá vai minha saudade Beber os Danone Pra ver se há vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua rádio enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixando Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá Deixa você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô Jerry Smith, me ajuda por favor Ô bebê, sinto falta de te vir aqui Foi sentando, quicando Beijando essa boca que é só sua Igual você não achou Nem na terra, nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Alô, Jerry Smith É um pique Alô, Humberto e Ronaldo Desse jeitinho Bem no swing Oh, bebê, sinto falta de te ver aqui Foi sentando, quicando Beijando essa boca que é só sua Igual você não achou Nem na terra, nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Humberto e Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Não julgue o livro pela capa Ela não é nada do que parece Só demonstra pra quem te merece De verdade, poucos a conhecem E daí se ela usa vestido colado E daí se ela usa um decote ousado Decidida, sabe o que quer Personalidade forte Define essa mulher E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de coxinha Solteira com as amigas Difícil andar na linha E dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de coxinha Solteira com as amigas Difícil andar na linha Imagina ela solteira com o meu bagagem Que perigo, hein? É daqui no chico E daí se ela usa um vestido colado E daí se ela usa um decote ousado Decidida, sabe o que quer Personalidade forte Define essa mulher Dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de coxinha Solteira com as amigas Difícil andar na linha Dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de coxinha Solteira com as amigas Difícil andar na linha Dorme de pijama de ursinho Mas na balada é champanhe no baldinho Namorando é só filme de coxinha Solteira com as amigas Difícil andar na linha Solteira com as amigas Difícil andar na linha Repete aí, vai Você sabe, você sabe, me conhece Sabe quando tô mentindo Sei que você não merece Passar por isso Passar por isso Não sei da onde você tirou isso Ninguém falou que eu errei Não tem jeito pra falar na cara que eu te magoei Falou que eu errei Vai ter que provar Não tá vendo que esse coitado só tá me queimando porque não tem papo e quer te pegar É, Hugo e Guilherme Eu sou um cara diferente Você sabe, você sabe, me conhece Você sabe, me conhece Sabe quando tô mentindo Sei que você não merece Passar por isso Passar por isso Não sei da onde você tirou isso Ninguém falou que eu errei Não tem jeito pra falar na cara que eu te magoei Falou que eu errei Vai ter que provar Não tá vendo que esse coitado só tá me queimando Não tem jeito pra falar na cara que eu te magoei Não tem jeito pra falar na cara que eu te magoei Falou que eu errei Vai ter que provar Não tá vendo que esse coitado só tá me queimando Não tem jeito pra falar na cara que eu te magoei Não sei da onde você tirou isso Quem falou que eu errei Não tem jeito pra falar na cara que eu te magoei Não tem jeito pra falar na cara que eu te magoei Falou que eu errei Vai ter que provar Não tá vendo que esse coitado só tá me queimando Porque não tem papo e quer te pegar Ele não tem papo e só quer te pegar Não tá vendo que esse coitado só tá me queimando Porque não tem papo e quer te pegar O tal do ex Você já viu, hein? Assim, ó Duas, três vezes você me ligando Querendo me ver outra vez Sentindo saudade aqui da ex Esse filme eu não quero replay Cansei da mesma lista A gente brigando igual todo casal Pra você era tudo normal Pra mim não era nada legal Laguei as amigas, montei minha vida Deixei de passar o Natal com a família e você como tá Tá na mesma rotina Enchendo a cara Se afogando na pinga O tal do ex é desgramado É só beber que liga todo apaixonado Se declarando, falando, tudo embolado E eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex é desgramado É só beber que liga todo apaixonado Se declarando, falando, tudo embolado E eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex só presta-se por bloqueado Cansei da mesma lista A gente brigando igual todo casal Pra você era tudo normal Pra mim não era nada legal Laguei as amigas, montei minha vida Deixei de passar o Natal com a família e você como tá Tá na mesma rotina Enchendo a cara Se afogando na pinga O tal do ex é desgramado É só beber que liga todo apaixonado Se declarando, falando, tudo embolado E eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex é desgramado É só beber que liga todo apaixonado Se declarando, falando, tudo embolado E eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex só presta-se por bloqueado O tal do ex é desgramado É só beber que liga todo apaixonado Se declarando, falando, tudo embolado E eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex é desgramado É só beber que liga todo apaixonado Se declarando, falando, tudo embolado Eu só posso tá pagando os meus pecados O tal do ex só presta-se por bloqueado Quem gostou faz barulho Com esse balde cheio de paixão Com esse balde cheio de paixão Porque ele amarrotou Eu passo comigo Não tem espaço pra você lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Paixão Disposto a começar Uma faxina no seu coração Deixa a mão Eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Porque ele amarrotou Eu passo comigo Não tem espaço pra você lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Eu vou trocar seu sentimento de lugar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Porque ele amarrotou Eu passo comigo Não tem espaço pra você lembrar de outro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou Vou botar fogo Você me paga com amor Quando eu deixar o seu coração brilhando de novo Não entendo essa autoconfiança Essa arrogância que cê tá sentindo Enquanto eu choro, você sorrindo Enquanto eu perco o sono, você dormindo Já pensou se eu perder o medo Enxugar minhas lágrimas em frente ao espelho Cuidado 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 Temos um mal nenhum Temos um erro incomum E nem dá pra voltar atrás Amou de menos, amei demais E até o perfume seu Já não sinto cheiro nenhum O seu beijo esqueceu do meu Já não faz mais sentido algum Continuar assim Evitando o fim Mas amanhã o sol brilha pra mim E vai que eu te esqueça E consiga tirar você da minha cabeça Vai que cai a ficha que talvez você não mereça E se for assim Não te desejo mal nenhum Temos um erro em comum E nem dá pra voltar atrás Amou de menos, amei demais E até o perfume seu Já não sinto cheiro nenhum O seu beijo esqueceu do meu Já não faz mais sentido algum Continuar assim Continuar assim Evitando o fim Continuar assim Evitando o fim Ela tá dançando ao som do tom, 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 tom Ela sabe o que faz Deixa ela fazer Mãozinha pra frente e o bumbo pra trás Ela manja dos Paranauê Ela sabe o que faz Deixa ela fazer Mãozinha pra frente e o bumbo pra trás Ela manja dos Paranauê E a bunda dela Vai no chão Vai no chão E é Rayane, Rafaela e o Galã Ela tá, 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 dançando ao som dos tum 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 Ela tá, 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 dançando ao som do tum 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 Ela tá, 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 dançando ao som do tum 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 Ela tá, 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 dançando ao som do tum 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 Ela sabe o que faz, deixa ela fazer Mão pra frente, mão pra trás Você manja o Paranauê? Ela sabe o que faz, deixa ela fazer Mão pra frente, mão pra trás Ela manja nos caras na orelha e a bunda dela Vai no chão, vai no chão Balança, balança, vai no chão Vai no chão, vai pro chão, vai Balança, balança, vai no chão Vai no chão, vai no chão Balança, balança, vai no chão Ela tá, 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 dançando ao som do tum 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 Ela tá, 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 dançando ao som do tum 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 Ela tá 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 dançando ao som do tum-tum-tum-tum Ela tá 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 dançando ao som do tum-tum-tum-tum-tum Aí foi papai! Sei que não tá fácil sem você Que ainda é cedo pra me envolver Ele deixou meu coração em pedaços E eu me vi perdida na hora, no tempo e no espaço Mais calma, mais calma, logo passa Mais calma, mais calma, deixa eu juntar os cabos Fica tranquila que a missão de te fazer feliz É minha Eu juro te amar de hoje até o fim Se você for só minha Pra cada lágrima que chorou Será um ano ao meu lado De amor Mas calma, calma, logo passa Mas calma, calma, deixa eu juntar os cabos Fica tranquila que a missão de te fazer feliz É minha É minha É minha É minha Te juro que eu vou te amar de hoje até o fim De não me deixar sozinha Sozinha Pra cada lágrima que chorou Será um ano ao meu lado De amor Te amar Te amar Te amar Muitas lutas Te amar Obrigado Valeu irmão Obrigado Foi lindo Graças a Deus Amor Obrigado Olha só você Rascunho de uma mulher que nunca foi assim São três da madrugada e a madrugada não tem fim Não sei nenhum porquê e o que cê tá fazendo aí Só tá faltando a sua mesa pra fechar a conta E pode fechar Pois aqui dentro eu já fechei todas as portas E o meu amor só caminhou folhinhas tortas Tentei, tentei, mas hoje eu sei que não tem volta Ah Não foi traição, não Não foi mentira Não foi maldade Foi amor demais Da minha parte Se eu mandasse nele Mandava ele me amar com a mesma vontade Não foi traição, não foi mentira Não foi maldade Foi amor demais Da minha parte Se eu mandasse nele Mandava ele me amar com a mesma vontade Não foi maldade Não foi maldade Eu fui inteira 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 Mas mil vezes Mas mil vezes aposto Outras mil Vou fazer diferente Me perdoa o que eu falei De cabeça quente Lágrimas Atravessar Atravessar Me perdoa o que eu falei De cabeça quente De cabeça quente Lágrimas Vão cair Não tem jeito Não tem jeito Não dá pra evitar Mas todas as vezes Eu vou estar do seu lado Pra enxugar Lágrimas Ah know Ah 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 Uh 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 Obrigado Valeu Valeu Essa é mais uma que eu escrevi pra vocês, mulherada, vem comigo. Eu só me iludi, me ajude a entender a burrada que eu fiz, troquei cinco anos por quem não me quis. Perdendo sem recitar, o relógio não parou a madrugada inteira, você me aguentou, eu desabafando, sofrendo e chorando. Você me aconselhando, amiga não fica assim, ele não te merece, você só se livrou de mais um dessa espécie. Continua parceira pra todas as horas, amiga de verdade e junto e também chora. Não fica assim, isso basta com o tempo, ele é cobra de velho e vem do próprio veneno. Continua parceira pra todas as horas, amiga de verdade e junto e também chora. Bebendo sem recitar, o relógio não parou a madrugada inteira, você me aguentou, eu desabafando, sofrendo e chorando. Você me aconselhando, amiga não fica assim, ele não te merece, você só se livrou de mais um dessa espécie. Continua parceira pra todas as horas, amiga de verdade e junto e também chora. Não fica assim, isso passa com o tempo, ele é cobra que bebe do próprio veneno. Continua parceira pra todas as horas, amiga de verdade e junto e também chora. Não fica assim, ele não te merece, você só se livrou de mais um dessa espécie. Eu continuo parceira pra todas as horas, amiga de verdade e junto e também chora. Não fica assim, isso passa com o tempo, ele é cobra que bebe do próprio veneno. Continua parceira pra todas as horas, amiga de verdade e junto e também chora. Amiga de verdade e junto e chora junto e curte Vila Bagagem junto. Fui bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos. Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora. Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora. Mas fez isso de consideração, você que vai me ouvir. Só vou pedir desculpas, nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque eu estraguei tudo. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando, as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar que a gente não vai mais voltar. Só vou pedir desculpas, o nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque eu estraguei tudo. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando, as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando, as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando, as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar suas fotos com ele viajando, as amigas comentando que são produtos. Ainda é tempo pra gente falar que não temos mais tempo Que o ponteiro das horas ficou congelado naquele momento E por cinco segundos deixei tudo cedo o seu jeito E mais cinco segundos agora seriam Quem vai deixar a solidão? E o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão Quem vai embora deixar a solidão? E o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão Não tem não, vem, vem Pede o voo, pede o emprego, só não perde o meu amor Volta logo, chega cedo, antes do despertador tocar Antes de eu ir trabalhar, chega assim sem avisar Volta logo pro meu peito, pro relógio ter sossego Quem tá feliz, joga a mão no céu e faz barulho Aê! Ainda é tempo pra gente falar que não temos mais tempo Que o ponteiro das horas ficou congelado naquele momento E por cinco segundos deixei tudo cedo o seu jeito E mais cinco segundos agora seriam perfeitos Quem vai embora deixa a solidão E o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão Quem vai embora deixa a solidão E o barulho daquele relógio da sala não tem Não tem não, vem assim, vem Pede o voo, pede o voo, pede o emprego, só não perde o meu amor Volta logo, chega cedo, antes do despertador tocar Antes de eu ir trabalhar, chega assim sem avisar Volta logo pro meu peito, vem assim Pro relógio ter sossego Pro relógio ter sossego Hoje a roupa dela vai ser Um pijama e uma pantufa Hoje a maquiagem ela não usa Hoje ela só vai beber Chocolate quente na cama Assistindo um filme de trama Porque ela se cansou da noite Dos caras tão normais Conversas banais Chaveca os quais Ela quer algo a mais Não qualquer rapaz Pra não estourar com alguém Essa noite ela só vai estourar pipoca Pra não chorar por um Zé Ninguém Hoje ela escolheu Brigadeiro e Coca Pra não estourar com alguém Essa noite ela só vai estourar com alguém Essa noite ela só vai estourar pipoca Pra não chorar por um Zé Ninguém Hoje ela escolheu Brigadeiro e Coca O seu mundo deu volta O seu mundo deu volta O seu mundo deu volta Porque ela se cansou da noite Dos caras tão normais Conversas banais Chaveca os quais Ela quer algo a mais Não qualquer rapaz Pra não estourar com alguém Essa noite ela só vai estourar pipoca Pra não chorar por um Zé Ninguém Hoje ela escolheu Brigadeiro e Coca Pra não estourar com alguém Essa noite ela só vai estourar pipoca Pra não chorar por um Zé Ninguém Hoje ela escolheu Brigadeiro e Coca Pra não estourar com alguém Essa noite ela só vai estourar pipoca Pra não chorar por um Zé Ninguém Hoje ela escolheu Brigadeiro e Coca O seu mundo deu volta 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 Pais G 150 ALI